Olá a todos, bem-vindos em companhia de Titi Lili. Hoje andamos a fazer, hoje, mais que uma receita, é um desiderio meu. Eu realmente gosto de mangiar com essa coisa meravigliosa. E de que coisa se trata? Adesso vi faço saber, mas, prima de dire que o que fazemos hoje, se não é inscrito, deixe um like se não é ancora, e comentário, 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 se não é ancora, comentário. Que passa? Hoje andamos a fazer uma cozinha super simples, mas super gostosa. Eu pensava, por que não compartilhar com os amigos essa receita super simples, mas com uma gostosa unica. Hoje andamos a fazer o peito de pollo grigliado, com o dedo, com o senzaro, aglio e curcuma. Se vocês sejam como eu, sejam vocês como vocês, o senzaro, curcuma e aglio, vamos ver essa receita maravilhosa, vamos ver. E niente, aqui temos o nosso peito de pollo, que agora andamos a sfiletar. E aqui temos o sal, o peito de pollo grigliado, e a salsa, e o condimento com o aglio, curcuma e o zenzaro, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque este vídeo já está online, para poder ver tanto este vídeo como agora que fazemos o nosso peito de pollo. E terminado, agora nós colocamos com um pouco de sal. Então, nós colocamos o sal, temos o sal, temos o leão da frente, depois colocamos o peito, é sempre a gosto, é óbvio, se não quiser, não colocamos, eu colocamos o peito de pollo grigliado, porque, como sabete, o peito de pollo grigliado, eu colocamos o peito de pollo grigliado. Então, porque eu digo que não colocamos tantos? Porque, como sabete, o zenzaro é bem picante, eu vou... Guarda que colore de esta salsa, que coisa maravilhosa! É delícia! E vou colocar bem generosa, é uma boa quantidade. E niente, nesta salsa tem o zenzaro, a curcuma, a curcuma e l'aglio. Ah, e c'è anche un goccio d'olio, por por isso que não colherão o óleo em este peito de pollo. Agora, nós deixamos assim, riposarmos e mescolamos bem um com o outro, e deixaremos reposar por 15 ou 20 minutos. Vi farão ver quando andaremos a cocer. Nela piastra, ho bagnado un tovagliolo con un po' di olio, un tovagliolo con un po' di olio, e così le sporciamo un po' la piastra. Adesso andiamo a mettere il nostro peito de pollo, che abbiamo lasciato marinare per un 15-20 minuti, con il nostro condimento meraviglioso, e adesso li mettiamo da cocere. Ci vorrà un po' di tempo. Vi faccio vedere quando sarà tutto già pronto. A dopo! Allora, una dica, per carità, secondo me, poi si piace a voi, che non piace a me, Fabio. Io ho preso un cucchiaino del nostro condimento, siccome c'era il riso in bianco, li ho messo un filo d'olio, un cucchiaino della nostra salsa aglio, zenzero e curcuma. Adesso li faccio un soplitino veloci, veloci e farò un accompagnamento per il nostro pollo. Mi direte sicuramente, ma è seco su seco. Oddio, ognuno fa quello come vi piace. Io sto facendo questo, siccome il riso, sapete che il riso a me piace tantissimo, è più che altro un'idea, quindi vi faccio vedere come mangiarò io. Come potete vedere, il nostro pollo è praticamente pronto. Vedi bene? Io l'ho fatto con il fuoco basso, bassino, perché come sapete il pollo è meglio che facciamo il più forte possibile. Il pollo, il maiale, queste specie di carne, io a meno preferisco mangiarla ben cotta. Adesso farò questo mio piccolo condimento qua, questo mio piccolo accompagnamento e poi andiamo a impiantare. E che dire, questo è il nostro risultato finale del nostro pollo bello grigliato al ferro, alla griglia come volete chiamare. Ho fatto anche questo risino, che era in bianco, che ho messo un cucchiaino del nostro condimento e guardate che spettacolo, che meraviglia di piattino. Che ne pensate? E si è disfatta anche la mia, ho fatto una specie di un tortino. Si sta disfando tutto, ma che se ne frega. Tanto si era mangiato e poi niente. Guardate come viene fuori. Non ci resta che assaggiarlo. Assaggiamo? Se voi volete assaggiare, fatelo, perché tanto questi condimenti come questi sono, che meraviglia. e ora, la famiglia oggi facciano. Guardate, facciamolo insieme. Guardate. Ho tagliato un pezzo a me, un pezzo a voi. Escolta, escolta, escolta. Ho fatto tre pezzi, un pezzo escono. Hummm. 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 Mamma mia! Hummm. 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 Como diz a minha sorelinha, anti-raffreddor e tanto bom para tantas outras coisas. Mamãe minha! Bom dia! Bom dia, vou terminar um prato inteiro, vou fazer uma coisa, olha com a forcheta, vou dar o corteiro, vou dar com a forcheta. Cada um bocadinho é uma gordura. Vou deixar na descrição dos vídeos do condimento. Quem não viu, por favor, faça igual ao meu. Caso, se você tem medo de não gostar, faça uma pequena quantidade. Mas eu acho que você vai gostar muito, 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 muito. Vou continuar melhor agora. Agora, é que dizer, se inscrevete no canal, compartilhe, comentem, 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 deixem tanto, 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 me piace. Fatelo, fatelo, fatelo. Dela nossa companhia é tudo. Até a próxima. Um super bacione. Bye, bye. E o riso, o que dizer do meu riso? Um super bacione. 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 Tchau.